Música Todo caboclo tem Uma viola, uma caboclo e uma canção Todo caboclo tem Uma viola, uma caboclo e uma canção Tenho na mente uma canção bem decorada Uma viola pendurada no meu rancho de sapé Uma caboclo pra cuidar dos meus sapinhos Na gaiola um passarinho que me acorda ao manhecer Felicidade não se compra e nem se vende Quando dois amor se entende Vem de graça até morrer Todo caboclo tem Uma viola, uma caboclo e uma canção Todo caboclo tem Uma viola, uma caboclo e uma canção Minha caboclo tem os olhos tão ligeiros Um olhar tão feiticeiro Delicada no falar Tenho ciúmes Dos olhos dessa cabocla Porque ela prende a gente Só no modo de olhar Mas se algum dia Essa cabocla foi embora Juro por Nossa Senhora Que meu amor é de chorar Tchau 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 Tchau